YOUTUBE PRAZIL BORA! Tio é o garoto Gale Mas tem que ir AAAAAAAA Minha bolsa quadrada AAAAAAA Bahia Bahia Fiqui Só querem Bem-viste com seu HAHAHA HAHAHA Já já realiza AAAAAAA Cenas fortes I'm singing in a cenac Tudo bem se um garoto tem Pazinhos Paz TÁ iç steeds Escola Eu volto depois do almoço 생 para mais oito mil surras para completaráair Quanto dá trinta e dois mais dois? Setenta e dois! Errou! Errou! Varinhotomia dupla, enfermeira. Lá vai! Eu quero que o Francis acabe com o meu corpo. Você está morto, Turner! Boa vida, filhada! Piada velha. Crianças queridas, peguem seus lápis! Não! Pensando bem, nada de lápis! Se me dá licença, bo-bo-bo-bo-bo, ah! Francis, me dá uma bonita agora! Que belezura! Obrigada! De nada! Ah, Timmy, agora que nós dois passamos um bom tempo juntos, eu me toquei como você puta. Por quê? Por que sou? Francis, me dá meu boneco budu do Timmy! Não vai pegar! Guerra de pirralho! Cenas fortes, cenas fortes. Tô com meu corpo todo doendo, mas o que vocês tão fazendo? Olha só que astronauta veio, marcou o ponto pela alegoria de morte ao Turner. Vamos acender o pavio! Iniciando o lançamento mais lerdo do mundo. E vamos de resmungo! Resmungo pra esquerda, resmungo pra esquerda, vambora galera resmungando pra esquerda. Os comunistas do diabo! Tchau! Tchau! Tchau!